Cadê a Anayanda? A baita assim... A momenta que eu não escuto direto Sici Eu tô surda, surda, surda A eu surdo e o muda Oi! Ô mudinho, continua solteira Quem é? Não bagunça com isso não, Siqueira Poxa, Siqueira, tu tá acabando com meu valor no mercado É, assim, ó Ô mudinho, quem é que continua solteira? Siqueira, tu tá acabando de me botar pra cima, entendeu? Ô, Dudinho. Não, não faz isso, não. Ô, Dudinho, quem é que não casa? Ô, Dudinho, quem é que não arruma ninguém? Ô, Dudinho, quem é que não arruma ninguém? Deus me livre. Ai, como é que é? Se você quer, ao invés de ele botar pra cima, ele fica só me queimando. Entendeu? Tô pedindo pra tu subir num banquinho pra gente ver você. Ele tem que me valorizar, valorizar meu passe, entendeu? Passar em rádio espuma, tá? É isso que ele tem que fazer. O outro tá aqui vendendo, hein? Aí ele... Tu acha? Aí ele fica dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer, é difícil. Tá com a toalha que tá também, né? Tá na minha jolice, né? É, o toalha, ó, é... Olha aí o Mário César, ó. Vem aí! Deus é bom e o diabo não peça. Tchau, até amanhã!